Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a uma aula interessante aqui, que é uma aula de correção de pré-laboratórios. Alguns elementos foram cobrados de vocês para a construção desse pré-laboratório e diante dos elementos que nós solicitamos na aula, na aula prática, que são, deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem, aqui, tema, título, objetivo, resumo, introdução, metodologia, discussão dos resultados esperados, toxicidade, técnica de manuseio e descarte de todas as substâncias envolvidas e referências bibliográficas. Tudo norma da BNT, a maioria delas, certo? E o conjunto de informações também, segundo as normas da BNT. Certinho? Então, vamos lá, pegar um pré-laboratório que já foi executado, já foi construído por um aluno, não vou divulgar aqui o nome, certo? Mas vamos lá. Primeiramente, classificação de compostos orgânicos em grupos de solubilidade, teste de solubilidade. Um desses dois aqui, provavelmente, ela está tirando como título e ela não destacou aqui o que é o tema e o que é o título, beleza? Então, para todos os efeitos, vou adotar que isso aqui é o tema e aqui é o título, tudo bem? Então, classificação de compostos orgânicos em grupos de solubilidade, provavelmente é o tema, porque é o tema da prática. Então, tudo bem, aí é copa e cola, não há muito o que fazer. Mas, para essa parte, nós não construímos na forma de um artigo, é sim na forma mais simples possível, mais didática para a aprendizagem. Eu não coloquei para vocês um modelo, mas é interessante destacar realmente os tópicos. Então, tópico, tema, aí você bota tema, dois pontos, o tópico. Aí vem título, certo? Está aqui o título, ok? Então, para todos os efeitos, ela colocou teste de solubilidade. Teste de solubilidade. Será que teste de solubilidade combina com o tema realmente da aula prática, como está no roteiro, como está no manual de prática? Se nós formos ler o manual de prática, tudo que é utilizado lá, são substâncias, são amostras conhecidas e estamos avaliando um método. Qual é o método? Teste ou classificação de compostos orgânicos em grupos de solubilidade. Então, nós vamos pegar essa metodologia de classificação e avaliar se ela está funcionando adequadamente. Como? Pegando substâncias conhecidas. Então, o teste de solubilidade também tem a ver, mas isso precisa estar destacado, bem destacado no objetivo, no resumo e nos outros elementos. Se esse título, teste de solubilidade, não for bem explicado nos demais elementos, então ele não é um título adequado para este trabalho. Beleza? Então, vamos ler o objetivo. Objetivo da prática. Nós já vimos que qual é o objetivo da maioria das práticas? É identificar a qualidade ou a validade de um determinado método. Neste caso, classificação de compostos orgânicos em grupos de solubilidade. É o tema, é o método. Nós vamos utilizar algumas amostras conhecidas e verificar se essa metodologia está servindo adequadamente para estas amostras. Então, é uma avaliação do método, de certo ponto. Então, qual é o objetivo real de tudo? Avaliar o método, no caso, avaliar o teste de solubilidade. No caso aqui, o que é que ele está falando? Identificar a solubilidade de algumas amostras. No caso, não é identificar. Por que não é identificar? Identificar de algumas amostras, as amostras são conhecidas. Quando a gente coloca desta maneira aqui, já estamos subentendendo que as amostras não são conhecidas, elas são desconhecidas e não temos nenhuma informação sobre elas. Só que as amostras, como foram destacadas no manual, são amostras conhecidas. São amostras que a gente já tem todas as informações disponíveis na literatura. Podemos alcançar as suas informações através de qualquer plataforma de busca. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Então, neste caso, nós estamos avaliando o método e não identificando a solubilidade. Então, se eu pegar uma substância, que nós vamos ver mais abaixo, quando estiver discutindo, eu posso dizer todas as informações dela sem precisar de nenhum teste em si. Não podemos dizer nenhum teste, mas nenhum experimento, apenas com as informações da metodologia e as características normais das substâncias que nós podemos encontrar na literatura, podemos entrar em consenso e chegar a todas as informações necessárias dessas amostras, que são conhecidas. Beleza? Então, mas nós só vamos verificar se bateu certinho com a literatura. Então, neste caso, nós não vamos identificar a solubilidade das amostras. Na verdade, nós vamos avaliar se o método corresponde com as informações encontradas na literatura sobre as amostras. Tudo bem? Esse teste de solubilidade é o nosso experimento, nossa metodologia. A classificar em grupos funcionais, também não. Nós não vamos classificar em grupos funcionais. Os grupos funcionais já estão inclusos nos grupos de solubilidade. Nós vamos classificar em grupos de solubilidade substâncias desconhecidas. As substâncias conhecidas, nós só vamos verificar qual grupo ela pertence ali diretamente pela literatura e vamos avaliar se o método corresponde ao resultado esperado. Tudo bem? É de acordo com os resultados obtidos. Então, essas informações, de acordo com os resultados obtidos, aqui não é objetivo. Isso daqui são informações que nós devemos trazer uma conclusão, que não é o nosso objetivo, não é nosso intuito no pré-laboratório. Não é à toa que nós não temos conclusões. Nós temos discussões, informações sobre as amostras, sobre a metodologia, mas não temos a combinação dessas informações, ou seja, os resultados entre os dois temas. Os dois tópicos, digamos assim, método e amostras. E testar também a reação dos compostos orgânicos. Não, não vamos avaliar as reações deles. Somente se verifica a presença ou não dessa característica da substância para que ela possa, então, ser classificada em grupos de solubilidade. Então, aqui, esse objetivo está totalmente fora do contexto. Vamos lá. Resumo. O resumo, o que é o resumo, gente? O resumo nada mais é, como o próprio nome já diz, um mini trabalho. No nosso caso, aqui, um mini pré-laboratório. Quais são os elementos de um resumo? Ele tem que ter, não tem que ter o tema nem o título, mas ele precisa ter uma pequena introdução. Dentro dele, precisa ter o objetivo. Precisa ter a metodologia utilizada. E, ao mesmo tempo, precisamos ter a questão dos resultados, um pouquinho dos resultados esperados. Certo? O que isso quer dizer? Vamos lá. Pequena introdução. Podemos falar do tema. Qual é o tema? Solubilidade. A solubilidade de compostos orgânicos. Então, vem essas características. Ah, os compostos orgânicos, isso tudo de acordo com a literatura. Vocês precisam pesquisar e, aqui, trazer informações da literatura. Então, substâncias orgânicas podem ser classificadas em grupos de solubilidade, de acordo com o seu grupo funcional. A presença de um determinado grupo funcional pode gerar algumas reações específicas. E, assim, é possível chegar a uma conclusão da presença ou não daquela função. Certo? Isso é importante. Isso aí eu estou aqui só falando algumas possibilidades. Não são todas. Certo? Isso aí é um exemplo. Um exemplo do que pode ser... Do que pode constar como uma pequena introdução. Que, aqui, são essas informações que ela colocou aqui, que esta pessoa colocou, são informações que podem fazer parte de uma introdução. Tudo bem? Aí, então, dentro do resumo, pode ter... deve ter também o objetivo que já foi construído anteriormente. Introdução. Na introdução, é todo o marco teórico, no caso, de artigos. Geralmente, existe apenas a introdução como referencial teórico. Certo? Mas, em outros trabalhos mais completos, existe uma pequena introdução. Uma introdução real. Que ela não é tão grande, claro. Ela traz alguns elementos do marco teórico. Algumas informações do trabalho como um todo. E, posteriormente, vem a parte do marco teórico. Que são as informações técnicas que são buscadas na literatura. Nos nossos trabalhos, artigos, esses trabalhos mais acadêmicos, geralmente, nós temos a introdução como única fonte de referencial teórico. Beleza? A não ser as discussões que são trazidas, novamente, as informações já constantes na introdução. E aí vem um detalhe. Então, aqui, na introdução, vocês vão fazer um levantamento teórico. Vão fazer um levantamento teórico das informações relacionadas à metodologia e às substâncias. Então, aqui, vocês vão trazer informações sobre a metodologia. A metodologia de classificação e compostos de solubilidade são divididas em grupos. O grupo Tau, como nós já vimos, existem os grupos de solubilidade, o grupo S, grupo S1, S2, SA, SB, o grupo N, o grupo I. Então, vocês vão trazer informações sobre isso, de acordo com a literatura. E fazendo o link dessas informações com as substâncias que vão ser utilizadas como amostras. Certo? As amostras conhecidas. Certo? Certo? Então, na introdução precisa ter essas informações, que no caso dela aqui, né, desta pessoa que realizou esse trabalho, né, não pode ter sido qualquer um, certo? Então, não vou deixar aqui para vocês se foi homem ou mulher, ou se foi o nome, nada disso, certo? Então, aqui na verdade é só um trabalho aleatório. Para todos os efeitos. A interação entre soluto, quem se deseja solubilizar é o solvente, quem é a substância utilizada para dissolver. Em um método de solubilização é observado através de testes de solubilidade. Neste processo são utilizados como solventes a água, solução de... Ah, essas informações aqui, ó, não é na introdução, certo? Aqui não é na introdução. Não desta forma, que aqui está colocando como se fosse a metodologia. Aqui já, essa partezinha aqui está como se fosse metodologia, um pedaço da metodologia. Então, não é assim que se coloca. Aqui você vai falar do que é a solubilidade, quais são os grupos de solubilidade da metodologia, as amostras conhecidas, beleza? Falar informações sobre elas. Pode falar de modo geral. Ácidos são assim, base e tal, certo? Por exemplo, ácidos orgânicos, que se comportam dessa maneira. Os ésteres, os éteres. As funções orgânicas, de modo geral, podem ser tomadas como informações importantes dentro da introdução. Metodologia. A metodologia, o que é que tem na metodologia? Nós temos o método descrito de como vai ser realizado. Ou seja, quais são as informações do método. A metodologia é algo, assim, muito complexo para se construir. Muitas pessoas a constroem de uma maneira e outras pessoas constroem de outra. Mas os elementos mais importantes de uma metodologia são, é uma pequena introdução, que aqui você vê, ó, já começa a falar. No método de identificação de grupos de solubilidade, ou você pode dizer assim também, como por exemplo, os compostos orgânicos, eles podem ser classificados em grupos de solubilidade. E essa classificação é justamente o método de identificação, que pode ser trabalhado com algumas reações específicas, ou solubilização em determinadas soluções, das amostras. E, consequentemente, devido ao seu caminho reacional, ou caminho de solubilidade, de acordo com o fluxograma, é possível chegar a um grupo específico. Que os grupos de solubilidade utilizados, na metodologia, ou construído para a metodologia, são os grupos S1, S2, e aí fala um pouquinho dos grupos. Para avaliação, aí vem o segredo, ó, ponto. Neste experimento serão realizadas a avaliação do método. E para avaliação deste método serão utilizadas as amostras fulano, 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 beltrano, como é o caso aqui. Né? Essas amostras. Pode ser por um texto corrido, né? Um parágrafo contínuo. E classificada como amostra A, B, C, D e E. E aí você pode seguir o que você quiser. Certo? Aí vem... Nesse teste será realizado, que aí vem o procedimento. Que é isso aqui, ó. O procedimento já está no roteiro. Beleza? E aqui você coloca, conforme fluxograma, como foi colocado aqui neste trabalho, ó. O conforme fluxograma demonstrado na figura, o segredo está aqui, ó. Na figura tal. Certo? Que aí você coloca aqui o título da figura. Porque esse fluxograma, você pode usar ele como título fluxograma mesmo, fluxograma 01, e o título dele, ou pode botar figura 01, fluxograma do experimento, fluxograma dos passos da amostra. Beleza? Então, sempre que você vai analisar ou construir um trabalho, isso daqui é uma figura, ou um fluxograma. Se você queira colocar da sua forma. Mas é título. Isso daqui não é título. O título fica aqui, ó. Fluxograma conforme as normas da BNT. fluxograma, deixa eu escrever com outro aqui, fluxograma 01, aí bota o título dele aqui, ó. Qual é, o que que ele é? Fluxograma do experimento, blá, 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 né? Ou passos da amostra. Por isso que aqui, geralmente, é melhor colocar como figura 01, aí fluxograma do experimento, ou os passos da realização do experimento. Materiais utilizados, tem gente que coloca, não está errado, certo? Também não está correto. Então, é algo que depende muito do pesquisador, tudo bem? Aqui, o reagente também, você pode descrever como um subtópico, sem problema nenhum. Beleza? Mas os elementos importantes aqui são esses, certo? Então, temos que ter uma pequena introdução, falar o procedimento e falar o fluxograma, que são os passos do experimento. Aí você vem com essas informações, se você tiver interesse ou não em colocá-las. Se não, esses materiais vão estar descritos ou subentendidos no seu fluxograma. Vamos lá, então. Outro elemento, deixa eu ver se já todos os elementos que a gente já viu. Tema, já vimos. Título, já vimos. Objetivo, resumo, introdução, metodologia. Agora vamos à discussão dos resultados esperados, certo? Então, vamos lá. Discussão dos resultados esperados. Primeiro, os resultados esperados, eles podem ser colocados em uma tabela. Essa tabela já está prevista, inclusive, no manual de prática, certo? O manual que nós já disponibilizamos para vocês, ele pode ter... Pode ter não, ele já tem um modelo de tabela que vocês podem utilizar como modelo, não necessariamente a tabela real. Real, você vai, na verdade, usar como modelo, que é aqui, ó. Aqui é uma tabela de modelo, certo? Observe que quando eu falo, ó, o método, teste com água, teste com éter, com hidróxido de sódio, ó, uma pequena informaçãozinha, solução diluída, ó, todas as informações aqui são necessárias, a 5%. O ácido sulfúrico, já tem outra informaçãozinha aqui, que é o B, ó. Ó, vou ampliar aqui um pouquinho, é o B, tá vendo? O B, ácido concentrado. Então, aqui, é um modelo de tabela. Possui nitrogênio em enxofre? Sim, não, e assim vai, certo? O que é que acontece? E aqui ainda tem os grupos, aí vem a classificação dos grupos. Se as amostras, né, estão aqui, é, solúveis em água e solúveis em éter, pode ser S1, SA ou SB. Aí vem essa parte aqui na tabela, vem o teste com o torna-sol. S1, SA ou SB, se for torna-sol azul mudando para vermelho, azul para vermelho, vai ser SA. Se o torna-sol vermelho mudar para azul, ele é SB. E se não alterar nenhum dos papéis, torna-sol é S1. Então, aqui você já tem informações necessárias para resolver essa problemática. No caso aqui, esse trabalho, né, a pessoa que construiu esse trabalho, ele botou, né, deixa eu ver aqui, amostra ácido salicílico. Informações, né, densidade, molécula, fórmula molecular, desculpa, e a estrutura. Ó, gente, essa estrutura aqui é uma figura, é uma representação, não um, e outra coisa, ela está solta. O que é que é isso aqui? Não sei, ó, para todos os efeitos, eu só vou fazer isso, riscar, porque não tem utilidade nenhuma ali. Eu não sei o que é isso. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo colocar aqui, ó, figura. Deixa eu apagar aqui, porque fazer com o maço é horrível, fazer na mesa. Então, ó. Então, figura, né, figura. Ih, misericórdia. Figura 1. Aí, aqui, você bota o título dela. Fórmula estrutural do ácido salicílico. Pronto. Aí, eu que sou o leitor, vou saber o que é isso aqui. Tô identificando. E onde é que eu coloco isso? Aqui? Jogado? Não. Eu coloco aqui, ó. Abaixo de um texto, acima de um texto, tanto faz. Dentro do meu texto, dentro da minha informação aqui. Essa também tá fora, ó. Simplesmente não sei o que é isso. Tudo bem? Aqui não é fórmula molecular. Aqui é fórmula condensada. Então, tem que tomar muito cuidado com as informações. Isso é uma fórmula molecular. Certo? Você precisa falar dele. Então, isso é... Aí, vamos lá. Informações sobre o ácido salicílico. Certo? Vamos lá. Então, informações sobre o ácido salicílico. O que é que a gente tem? Informações. Vou pegar agora, gente, ele como exemplo, pra gente discutir. Discussões que a gente tem. Na literatura, você pode encontrar as informações sobre ele. Primeiro. Na literatura, eu vou dizer aqui, só que vocês vão procurar em livros. Livros, artigos, que são, podem, vão servir de referência pra vocês. Onde a gente encontra isso? Com os livros. Os livros que estão lá na biblioteca virtual de vocês. Pode procurar tranquilamente, na literatura, vários artigos que falam sobre essa substância. E você vai ter que referenciar ele lá embaixo. Ácido salicílico é um composto aromático. Possui o grupamento fenólico ligado na posição orto em relação ao grupamento carboxílico. Então, o que é que nós temos aqui? Então, é um fenol e um grupo carboxílico ao mesmo tempo ligado ao anel aromático. O fenol está na posição orto e o grupo carboxílico. Então, se a gente for analisar, o que é que nós temos de informação aqui? Primeiro, ácido carboxílico, o próprio nome já diz, ele é ácido. Então, sua solução vai ser uma solução com pH abaixo de 7. Reage facilmente com hidróxido de sódio. Então, já temos informações importantes aqui. Que ele pode ser solúvel na solução de hidróxido de sódio. Certo? Sua estrutura possui 6 íons, 7 carbonos, além dos oxigênios. Então, tem uma massa molecular relativamente grande, uma estrutura também relativamente grande. Possivelmente, por possuir interação intramolecular, o que é que acontece? Vai ser insolúvel em água, o que vai indisponibilizar essas hidroxidas para realizar a ligação de hidrogênio com a água. Consequentemente, essa substância vai ser insolúvel em água. Certo? Um ponto importante. Então, ó, insolúvel em água. A gente pode ver aqui, ó. Na água destilada vai ser insolúvel, que é um dos métodos. Segundo, e aqui, ó, não é... Esse aqui, no caso, o título, essa pessoa colocou errado como reagentes. Não. Reagentes é tudo que é substância química envolvida no processo. Então, aqui são as soluções teste. Quais são as soluções teste ou métodos de solução para a solubilidade? São essas aqui. Beleza? Vamos lá. Então, o ácido salicílico vai ser insolúvel em água. Aí vem, no fluxograma, né? Como está aqui, ó, teste com água. Ele vai para a parte, o caminho esquerdo aqui, para insolúvel. Deixa eu apagar isso aqui. Para poder visualizar melhor. Então, ó, o ácido salicílico, ele vai ser solúvel, insolúvel em água. Vai ser insolúvel, segue caminho. Testa com hidróxido de sódio, que é solúvel, porque é um ácido. Vai formar um sal solúvel em água, que é o salicilato de sódio. Vai ser solúvel, certo? Isso daqui é... Não estou nem fazendo o teste. Eu já tenho que saber isso, por causa das informações da estrutura. Solúvel em hidróxido. Vai ser realizado o teste com bicarbonato de sódio. Beleza. Bicarbonato de sódio, nós temos aqui. Pode ser solúvel ou insolúvel. A1, A2. Essa pequena informação aqui já é um pouco mais complexa de você compreender apenas com a literatura. Mas com as informações da metodologia, que diz aqui, ó. A1, A1 e A2. Vamos lá. Compostos ácidos. A1. Ácidos orgânicos fortes. Ele classificado. São ácidos carboxílicos com seis carbonos ou mais. Então, ó. Ácido carboxílico. Ele é um ácido carboxílico? É. Então, é solúvel em bicarbonato. Porque ele é A1. Outra informação importante aqui, ó. Fenóis com grupos retiradores de elétricos na posição ortopara. Vamos lá. O ácido salicílico é um fenol que tem um grupo retirador na posição orto. Então, se encaixa de duas formas. Porque ele é um ácido carboxílico e porque ele é um fenol com grupo retirador na posição orto. Então, por aí já dá para deduzir que ele é A1. Ó. Eu estou deduzindo que ele é A1 usando as informações da literatura sobre a minha substância e sobre a metodologia. Certo? Então, a metodologia é clara. Ele é A1. Ó que informações importantes. Então, já sei que ele vai ser insolúvel em água, solúvel em hidróxido e solúvel em bicarbonato de sódio. Ó. Olha só. Aí vem o detalhe. Ele é considerado um ácido forte. O bicarbonato de sódio. Como é que vai ser essa reação? Como é que vai ser essa reação? Os bicarbonatos, de modo geral, na presença de ácidos, eles tendem a se converter em ácido carbônico. E esse ácido carbônico se decompõe em CO2 e água. E liberar o gás. Então, é o que vai acontecer. Vai liberar gás aqui. Eu já sei que vai liberar um gás. Por causa do bicarbonato. E vai formar o salicidrato de sódio, que é solúvel. Que a gente já viu que é solúvel em hidróxido de sódio. Beleza? Então, são informações sobre o ácido salicílico que eu tenho para colocar nas discussões do meu resultado esperado. Ah, professor, mas eu não fiz experimento. Eu não precisei do experimento, necessariamente, para dizer as informações sobre o ácido salicílico. Ou seja, para trazer as informações sobre ele, eu precisei da literatura e da metodologia que eu estou avaliando. Beleza? Então, eu espero que o ácido salicílico tenha essas características no meu experimento. Eu aguardo no experimento que ele seja solúvel em água. Que ele seja solúvel em hidroxido de sódio primeiro e depois em bicarbonato de sódio. Sendo classificado como A1. Tudo bem? Esse é o meu resultado esperado e as informações necessárias na discussão. Tudo bem? No caso aqui, o que é que essa pessoa falou? O ácido salicílico é um ácido carboxílico orgânico que no estado puro é sólido e se apresenta em forma de cristais brancos ou pó cristalino. Informações sobre ele. É um ácido forte, pertencente ao grupo dos hidroxiácidos. Possui em sua estrutura uma hidroxila e uma carboxila. Sendo, portanto, pouco solúvel em água, mas solúvel em hidroxido de sódio. Concluindo que é um ácido. Testando uma sua solúdilidade em bicarbonato, a 5% dissolverá liberando CO2 e enquadrando-se no grupo A1. Certo? Beleza. Mas ele falou poucas informações sobre ele, sobre a estrutura em si do ácido carboxílico. Envolvido aqui, que no caso é o ácido salicílico. Fenol com grupo retirador na posição orto. Ácido carboxílico. Tem um grupamento aromático. Possui 7 carbonos. E assim vai. Beleza? Então é assim que a gente discute as informações de todas as substâncias. Ah, e como é que vai ser o do hexano? Da mesma maneira. Vocês vão procurar na literatura e falar direitinho sobre cada uma delas. Sem problema nenhum. Porque o objetivo aqui não é discutir todas elas. Certinho? Cálculo, gente. Esse cálculo aqui é um cálculo para você fazer a medida de volume. Adota-se que as pipetas de pastéis utilizadas no laboratório, elas têm a capacidade de medir 20 gotas por ml. Certo? A cada 20 gotas corresponde aproximadamente a 1 ml. Como a gente trabalha com substâncias líquidas muito voláteis, é difícil da gente pesar ela. Porque ela pode pingar e quando você fizer a transferência do volume, você já perder boa parte dele ali. Então a gente faz um cálculo rapidinho para transferir imediatamente para o tubo de ensaio e fazer o teste sem perder nada. Aí faz uma mudança rapidinho, uma alteração. Claro que existe erro, uma margem de erro muito grande aqui, que é em relação às pipetas. Cada pipeta pode ter ou não a ideia de 20 gotas. A gente adota aqui só por teste, beleza? Mas o correto mesmo é a gente pesar a massa real da substância. Porque o volume, a solubilidade é medida em gramas por 100 gramas no caso da solução. Ok, então vamos lá. Essa é a discussão das amostras. Certo? Isso que deve ter nas discussões individuais de cada uma delas. Que aqui ela conseguiu separar, porém faltam informações sobre cada uma delas. E a forma como ela está representando a figura não está adequada. Sempre seguindo as normas da BNT, isso daqui tem que ter o afastamento, o distanciamento. Aqui é um arquivo, né? Aqui mesmo já está consumindo, fora das normas. Lógico que, ah, não tem essa descrição. Mas tudo que a gente faz como acadêmico tem que seguir as normas da BNT. Ela construiu essa tabela, só que ela deveria colocar as informações de cada amostra já, certo? Aqui na tabela. Toxidade. Toxidade, vocês vão falar de cada substância. Quais são os problemas que ela pode ocasionar no organismo. E a forma correta de manuseá-la. E também de descartar. Fazer o descarte correto dessa substância. Certo? Aqui, essa pessoa não falou sobre o descarte, só falou sobre as proteções. Certo? Essa referência veio de algum lugar. Então tem que ter a referência bibliográfica, viu gente? De onde veio, não foi você que construiu isso. Então você tem que ter a referência. Não foi você que desenvolveu essa pesquisa em relação a essa substância. Então você precisa trazer a referência de quem foi. No caso, nós temos aí os manuais de cada... Ou a ficha técnica de cada substância. Que você pode usar como referência. Última parte, que é referências bibliográficas. As referências bibliográficas foram... Nós devemos seguir as normas da BNT. Ela não tem mais essa ideia justificada aqui. Não pode ser mais justificada. Ela é justificada à esquerda e não total. Então vocês precisam tomar cuidado. Certo? E aqui é o modelo seguindo as normas da BNT. Como aqui é uma revista, ó. Uma revista tem um modelo adequado como revista. Aqui ela só disponibilizou o site. Ficha técnica. Então só de ficha técnica nós vamos ter várias. São essas aqui, tá vendo? Então essas fichas técnicas aqui... São as referências que vocês vão utilizar lá na... Pra cada substância. Colocar lá na referência. E quando você coloca CETESB, você precisa colocar aqui o nome da instituição. Centro de alguma coisa. Nem lembro que é CETESB. Mas tudo bem. Beleza? Então essas são as informações necessárias pra fazer um pré-laboratório. O mesmo vale para os relatórios. Relatórios. Claro que o relatório é um pouco mais bem elaborado. Muito mais adequado. Porque existem regras que são realmente cobradas. E se você não o fizer, esses relatórios não vão ser aceitos. Tranquilo? Então aqui eu trouxe pra vocês uma forma de vocês elaborarem um pré-laboratório. E vamos encerrar por agora pra também não ficar um vídeo muito longo. Beleza, gente? Então valeu aí. Não deixe de curtir, deixar o like de vocês e se inscrever no canal. E ativar o sininho pras novas notificações. Que eu vou estar sempre fazendo vídeos semelhantes a esse. Beleza? Não... Me siga também no canal oficial do professor Flávio Mendes. No Instagram. O meu perfil oficial que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo. Beleza? Valeu! Tchau! Tchau!